Música Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 23 de outubro. O Brasil fechou o mês de setembro com saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 137 mil novas vagas no mercado formal. Um acréscimo de 0,36% em relação ao mês anterior. E o mercado formal registrou o crescimento em todas as cinco regiões do Brasil. O presidente Michel Temer comemorou o resultado ao lado do ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello. Eu estou aqui ao lado do ministro Caio. No mês passado, ele me trouxe uma ótima notícia, uma ótima notícia a todos os brasileiros. Mais de 110 mil carteiras assinadas no mês de agosto. E hoje, ele me traz uma nova boa notícia. São 137 mil, 336 carteiras assinadas no mês de setembro. Isto é sinal de progresso do nosso país, é sinal de acerto da reforma trabalhista e é sinal de otimismo no nosso país. Eu espero, ministro Caio, que no próximo mês você traga um número ainda maior. Tenho certeza que isso vai acontecer. Esta é uma boa notícia que eu não queria deixar de dar ao lado do eminentíssimo ministro do Trabalho, nosso querido Caio. Presidente, o acumulado é de 719 mil e 89 empregos e este saldo de 137 mil e 336 novos empregos é o maior índice de setembro desde 2013. Muito bom, Caio. Boas notícias para o nosso povo. Boas notícias. Muito obrigado. E depois de reunião com ministros no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Temer detalhou como o governo deve fazer a transição após a eleição. Daqui a poucos dias, teremos o segundo turno das eleições e, naturalmente, teremos o novo presidente da República. E nós faremos uma transição muito tranquila em relação ao novo presidente da República. E esta transição já está sendo equacionada. Muitos dados já foram formatados pelas várias áreas de governo. Mas eu pretendo centralizar esta transição na figura do chefe da Casa Civil, do Eliseu Padilha. Eu acho que, se nós falarmos muito esparsamente, pode ocorrer algum equívoco que será prejudicial para o novo governo. E aí é a razão pela qual eu peço que todos aqueles que aqui estão e também os demais que possam receber e ter contato com vários agentes do novo governo, a partir, naturalmente, do presidente da República, que, ao dialogarem, tragam esse diálogo para o ministro-chefe da Casa Civil. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.